Oi, meu nome é Julia. Oi, meu nome é Cleve. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Eu faço um pouquinho de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória. Oi, meu nome é Zonti, faço engenharia. Oi, meu nome é Beatriz Virgínia. Oi, meu nome é Natália Grigual. Olá, meu nome é André Luiz de Santos Moura. Meu nome é Luigi, eu tenho 18 anos. Eu tenho 18 anos e eu entrei em Mediologia na Unicamp. Vou fazer Engenharia Elétrica aqui na Unicamp, comecei agora. Eu vou começar a fazer o curso de música, bacharelado em violão erudito. Eu tenho 21 anos, curso de música, bateria. A recepção aqui é maravilhosa, tanto dos veteranos quanto dos funcionários. Eu estou gostando muito da recepção e as expectativas são as melhores para o curso e estou curiosa para essa vida acadêmica. Estou muito feliz aqui, primeiro dia de aula na Unicamp, teve o trote, a galera é muito gente boa, já conheci o bandejão. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu fui muito bem recebida pelos meus veteranos, adorei os colegas que eu vou ter esse ano. E é isso, estou muito feliz. E é isso, estou muito feliz.